Mas quero chamar cada vez mais Porque na minha nariz vem Sai do chão, sai do chão, sai do chão, Inês! Chão, chão, pão! Solta a voz e canta aí, meu senhor! Eu arrumei a mara, mas de uma semana Só falta você me chamar Pra ir no culto com você, poder ver o status Já tô namorando, antes de você me aceitar Joga as suas mãozinhas no céu que eu quero rejeitar, São Paulo! Porque eu te ganho, eu sei Mas quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês 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 No horizonte céu, no horizonte céu Faz um som de cores pra nós dois Só pra nós dois E deixa eu te falar Que o melhor eu guardei pra Deus Oh, 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 oh Na nossa praia é amar Ficar de boa Ficar de boa Com aquela pessoa que eu escolhi pra ficar E tudo que atrasa deixa a maré levar E deixa levar Na nossa praia é amar Ficar de boa Ficar de boa Com aquela pessoa que eu escolhi pra ficar E tudo que atrasa deixa a maré levar E deixa levar Na nossa praia é amar A nossa praia é amar E deixa a maré levar E deixa a maré levar E deixa a maré levar E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar O amor da sua vida sou eu E tudo que meu hoje é ser Nossa praia é amar Nossa praia é amar O amor da sua vida sou eu E tudo que meu hoje é ser Meu filho precisa E joga a mão em cima em São Paulo Vem que eu quero ver Gerardo Vila Mix Quem tá feliz dá um gritão que eu quero ouvir O nosso santo bateu só vocês Tudo que é meu Vocês conseguem ainda mais alto Quero ouvir, quero ouvir O nosso santo bateu só vocês O nosso santo bateu só vocês O nosso santo bateu só vocês Tudo que meu hoje é ser Tudo que meu hoje é ser E o filho precisa Muito obrigado pelo amigo O nosso santo bateu só vocês 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 Tô querendo você salvar Oh menino, eu não vi nada igual Nessa vida, essa é a nossa loucura Oh menino, oh menino, oh menino, oh menino Essa é a nossa loucura, oh menino Traz o seu abraço, ela é do meu Sua gente encontra, ela é do meu Oh menino, oh menino, oh menino, oh menino Muito obrigado! Oh menino, oh menino, oh menino, oh menino Eu dependo desse amor que até hoje não me deu E eu fico na saudade de alguém Cadê os cachaceiros aqui hoje? Joga a mão e canta aí, vem! Eu tenho a vontade e não tenho a incerteza Eu tenho a vontade e vou pra te dar a peça No lugar eu amanheço e perco a cabeça Eu tenho a vontade e não tenho a vontade Eu só quero saber Como é que eu vou embora? O que é que eu vou fazer? Carso é esse meu corpo Que eu já vou beber Eu só saio da mim quando ela me atender Quem gostou joga a mão pra cima e faz barulho aí Parece não ser desse mundo Porque você, quero ouvir São Paulo Eu não sei E se acervar você é doante Exagero é falar de você Eu faço o meu tempo de admirar Só queria saber Se é ser humano ou se é um parque Diz aí, quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Quem tá feliz em São Paulo vai jogar Pra cima e vai cantar meia Eu não sei Se é ser humano ou se é um parque Exagero é falar de você Eu faço o meu tempo de admirar Só queria saber Se é ser humano ou se é um parque Diz aí, quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Só queria saber Se é ser humano ou se é um parque Você é ser humano ou se é um parque Você é ser humano ou se é um parque Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar E pode demorar mais E pode demorar mais E pode demorar mais Só quem tá apaixonado aqui hoje Joga a mão e canta assim, ó E a parte de você que sobrava Vai o quê? E você de lá e de cá Fazendo o quê? Olhando mesmo o céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quero te ver de novo E a outra só pensa em você Eu não tenho nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Diz aí, quero ouvir Solta a voz do coração e canta bem Eu sou só Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Muito obrigado E debaixo desse céu Tudo tem sentido, tem razão e tem porquê E se eu já tenho Esse amor Então não existe nada mais Que eu possa querer Mas existe tanta coisa Que eu vou jogar no rio Só quero o mundo um pouco mais doar E mais real E se for pra ter guerra Então que seja de amor Mais sorrisos de verdade E mais gente transformando a vida pra melhor Quero ver geral sair do chão aí Simbora São Paulo Vocês estão preparados? Vai do chão aí, bebê Simbora São Paulo É caralho, bicho Um pouco mais suave Quando sua sensibilidade Se identifica o meu corpo Isso aí vai Isso é amor E na recorte de metade Essa rosa em beija, foi Isso é amor E na recorte de metade Essa rosa em beija, foi Isso é amor E na recorte de metade Isso é amor E na recorte de metade E eu encontro de metade Quando você vem ao lado Eu abenço e era mesmo esse mês E mais bem Quando você fecha os olhos O pensamento está fotografado E quando estiver um dia De estimação soube do dela pra você Fica feliz Quando se sentir alisado Apagada no fundão, tô de olho em vocês Joga, joga, joga do braço E quando eu chorar De saudade De se ouvir E quando eu morrer De se ouvir E quando sua sensibilidade De se ouvir E quando eu morrer De se ouvir Isso é o... Isso é amor, é um encontro de metade sozada em feira Isso é amor, é um encontro de metade sozada em feira É um encontro de metade sozada em feira E aí, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você, tô querendo você Todos os avisos por aí, você querendo eu Todos os olhos me olhando, eu quero você Eu não duvido não, que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta Tentos sorrisos por aí, você me olhou Todos os olhos me olhando, eu quero você Eu não duvido não, que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Que sorte é nossa Muito obrigado Já vai saber mais Porque na vida ninguém fez Você fez Vila Vim Festival São Paulo Sempre uma grande honra participar desse festival Principalmente aqui em São Paulo Porque essa galera animadíssima Essas pessoas incríveis Que até com o tempo de chuva todo mundo veio Não deixou de curtir o Vila Mix Festival Curtam bastante a noite que foi preparada especialmente pra cada um de vocês São Paulo São Paulo, Vila Mix Muito obrigado Por que te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Por que na vida ninguém fez Você fez Faz amor no coração, tudo de bom, obrigado Muito obrigado Por que te amo eu não sei mais Por que na vida ninguém fez Por que na vida ninguém fez